Profecia escrita por Meleque e as palavras de Abibidor Introdução Os dois textos, as palavras de Abibidor e a profecia escrita por Meleque, estão em sequência e se encontram em um código denominado de Missatikon Bíblia, sendo classificados como pertencentes aos apócrifos do Antigo Testamento. O manuscrito em questão surgiu por várias circunstâncias misteriosas, descoberto em 1995 por um indivíduo desconhecido. Segundo o relatado, o indivíduo encontrou um grupo de pergaminhos numa casa abandonada dentro de um baú antigo. Dentro desse baú havia manuscritos, o que parecia ser inscritos em latim com os símbolos gregos em certos manuscritos. Muitas palavras estavam em hebraico, grego e latim. Os manuscritos estavam todos em um portifólio. Juntamente com uma tradução moderna e completa. E supostamente, havia uma forma hebraica, grego e latina do texto que este tradutor trabalhava. Infelizmente o documento não pode ser autenticado. As fotos e as transcrições são tudo o que conseguimos acessar desse manuscrito até hoje. Na tradução encontrada estava o seguinte prefácio. Eu viajei para várias terras e já vi vários MS antigos. As fotos que coletei desses textos não pareciam ter uma conexão comum até alguns anos depois. Foi então que comecei a perceber que possuía um texto sagrado que pode ter influenciado muitos escritores e poetas nos dias passados. Eu as traduzi da melhor maneira possível e talvez você possa a torná-las perfeitas e gentis. Senhor, incluo minha tradução e algumas fotos. Como prova de que o texto é genuíno. Obrigado. Atenciosamente, JW. Observação. Como esse é um manuscrito de origem ainda pouco conhecida. A princípio, sugerimos cautela na sua sedação. Estamos trazendo ao público para efeitos de estudos e comparações com outros textos apócrifos e com a Bíblia. Início do texto. Texto 1. As palavras de Almeidouro. 1. Estas são as palavras de Almeidouro que lhe foram dadas. Deus me disse para isso as uma floresta dessa espessa e que serei visitado por instrutores do terceiro céu. 2. No estado de meditação, adquirei a sabedoria e a capacidade de cumprir a profecia do Senhor. Isso se desenrolará sobre a terra. Assim como uma cobra rasteje sobre a terra, minha meditação me ajudará a identificar com o meu propósito que Deus me ordenou. 3. Esses bastardos de Babel morreram no que plantaram. Eles formigaram com os filhos de Deus. Deus vai usar essa meditação que ocorrerá em uma floresta profunda para me dar força e coragem e me condicionar a realizar sua vontade nas sinagogas de Nakachi. A serpente. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Texto 2. Profecia escrita por Meleque. 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, esta terra receberá contas de breve. Suas asas serão arrancadas e entregues a outro povo ainda mais poderoso que você. 2. O rei que vier os beberá a este grande inimigo e muitos serão pisoteados por um período de tempo que não deve ser comparado. 3. Maldito seja. 3. Amor. 3. A arca está se preparando novamente. 4. Estes são os sinais a serem observados antes do tempo do castigo ao passar do lindo amor. 5. Animais vergonhosos se deleitarão por trás. 5. As esposas desejam pagãos e muitos que são inundíciam e têm o seu começo desde o abismo. 6. Mantadores devassos de bebês e de crianças estuprarão o espírito dos escravos de César. 7. Homens indisciplinados proibirão a oferta aceitável. 8. A terra do leite e do mel se tornará a terra do mal e do dinheiro. 9. Isso. Já começou. 9. Estes sinais devem acontecer. Diz o Senhor. Nosso irmão Paulo nos alertou sobre isso. 10. De acordo com o calendário pagão do dia 21 do décimo primeiro mês, deixei este meu cargo confuso. E no vigésimo primeiro dia do décimo segundo mês, a manguia de Deus me levou de volta a ele. Pois ele veria um bem nisso. O amor que está por vir pode ser o motivo. 11. Eu não sei. O Senhor é um Deus misterioso. 11. Agora uma parábola. A batalha de João com Sátiro. Nota. Sátiro, do grego. Sátiros, na mitologia grega, era um ser com o corpo metade humano e metade bode, também chamado de fauno na mitologia romana. 1. Continua. João tinha três esposas. Em harmonia, Néfi também teve um filho que supostamente era de João. Mas na verdade era o filho do próprio pai de Néfi, Yubal. Desde então Néfi não mais provoca a João, porque ela caiu dele. Nota. Yubal-Jubal é um nome mencionado na Bíblia hebraica, em Gênesis 4 e 21. Continua. A vida de João é turbulenta. Mas o Senhor o salvará do engano, pois Josué será sua rocha. Nota. O nome Josué é uma tradução do nome hebraico. E em Rochua, continua. 13. Um homem me perguntou. Quem você pensa que é? Por acaso, Elias, eu disse, você está zombando de mim. Moisés deu um mandamento. Você não deve testemunhar falsamente. Leis para a terra de amor. 14. Estas são as leis do Senhor para a terra de amor. 1. Você não terá outros deuses contra mim. 2. Você não deve construir estátuas semelhantes a algo assim ou abaixo de qualquer alma. Honrá-los com seu coração. Alma-mente. 3. Não profanará-se o nome do Senhor aos corações. 4. Não esqueça meus sábados. Oma-na-ses. 4. Honra e amai a vossos pais em nome do Senhor, para que a morte não caia sobre ti. 5. Você nunca deve matar, nem matar por nada. 6. Você nunca será uma prostituta ou um prostituto. 7. Você nunca deve pedir e ficar sem pagar por isso. 8. Você nunca desejará coisas que não lhe pertençam. 9. Você não deve mentir nem ser portador de histórias falsas. 10. Não consumirás o abominável. 11. Você não deve agir como um animal. 12. Você não deve abortar bebês nem agir como Liriti. 13. Você não deve seguir Moloque, Asterote ou as suas esposas. 14. Você não deve se relacionar, ou seja, cometer incesto com os seus ascendentes e nem com os filhos de sua mãe. 15. Lave-se com as águas do arrependimento e esteja limpo. 15. Não sejas um recipiente para espíritos imundos habitarem. 15. Deus destruirá os fantasmas, porque a sorte deles é o esquecimento. 16. Você sabe por ventura que seremos nós, os homens, que julgaremos os deuses. 16. O Senhor nos enviou aqui para sermos reis e juízes na sua ceia. 17. Ouça, assim diz o Senhor. 17. Os dias estão chegando em que a escuridão cairá sobre a terra de amor, e Liriti gritará de sua cama para matar vossos filhos à noite. 18. Os céus ficarão quentes por causa do sol, e na caixa olhará de óleo como um leão para colher o que Liriti deixou para ele. 19. O número de dias até o julgamento será de 49 dias multiplicados por 42 anos. 19. Nota, multiplicando 49 dias por 42 anos. Isso corresponde a 2058 anos, até o tempo do julgamento declarado nesta profecia. Fim.